Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um assunto com vocês que é sobre como arranjar um namorado ou uma namorada. Então, vamos embora começar? Então, a primeira parte do que eu vou falar pra vocês é bem clichê. É aquela história que todo mundo fala, que é Seja você mesmo. Então, assim, tu tem que achar alguém que goste de ti do jeito que tu é, certo? É claro que todo mundo tem defeito, né? E tu pode querer evoluir e mudar essas características tuas ao longo do tempo. Isso é normal. Cada um, eu sei os defeitos que eu tenho, mas a minha essência, o jeito que eu sou, as coisas que eu gosto, eu sou assim e pronto. Tá? Não adianta eu dizer que eu gosto de Y, se na verdade eu gosto de X. E, gente, não existe mais... Não existe coisa mais libertadora do que a gente ser a gente mesmo, sem alguém poder julgar. Então, se é uma pessoa que tu quer passar o resto da vida junto, né? Como é que tu vai ser diferente do que tu é, assim, né? E tá sendo julgado o tempo todo e criticado o tempo todo? Não te afolve ficando com qualquer um ou qualquer pessoa porque tu tem medo de ficar sozinho, porque tu acha que tu nunca vai encontrar uma pessoa que realmente gosta de ti do jeito que tu é e tu acha que qualquer pessoa que gosta de ti é o suficiente pra ti. Não, não faz isso. Espera, vai com calma, aquela frase também clichê, antes só do que mal acompanhada, é muito certo. Fica tranquilo, fica na tua, que tu vai encontrar alguém que tu realmente goste e que goste de ti do jeito que tu é. Eu gosto de frisar, assim, que cada pessoa não merece nada menos do que a melhor pessoa do mundo, sabe? Como eu já disse em outros vídeos, eu acho que cada pessoa tem a sua melhor pessoa do mundo, sabe? Eu tenho um tipo de pessoa que pra mim é a melhor pessoa do mundo. E a outra pessoa tem outra pessoa, então cada um é diferente. E a gente não merece menos do que a melhor pessoa do mundo. Então, se tu tá aí com uma pessoa que tu pensa, puta que pariu, que merda, essa pessoa aí é um traste, né? Mas eu acho que eu não vou encontrar ninguém e não fica com esse pensamento. Vai sim encontrar outra pessoa e não fica com qualquer pessoa, qualquer traste, porque tu acha que não vai ter ninguém melhor. Então, que é a partir disso, desse pensamento de que eu sou uma pessoa ótima e eu mereço uma pessoa ótima, que goste de mim do jeito que eu sou, aí tu pode ir em frente, tu pode dar mais um passo. Com esse pensamento, tu pode dar mais um passo. E qual é esse passo? E há lugares que tu pode conhecer pessoas novas e encontrar pessoas a partir daí. Porque não adianta também ficar em casa e esperar cair do céu alguma pessoa no teu colo ali que goste de ti e dizer que tu é e blá 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 blá. Até isso pode acontecer, mas é meio difícil, né? Então, é interessante que tu conheça pessoas novas, te misture com outras pessoas pra conhecer quem tu deseja. Mas não adianta tu ir em lugares que tu não gosta, mas que são lugares clichês também pra encontrar pessoas. Tipo festas, por exemplo. Eu conheço muitas pessoas que não gostam de festas. E como é que tu vai ir numa festa... Por exemplo, tu não gosta de festa. E como é que tu vai ir numa festa e lá tu acha que tu vai encontrar alguém? Até quando tu tiver muita sorte, quando vê tu encontra, sabe? Mas é difícil. Por que que tu não procura em lugares que tu goste, sabe? Vá a lugares interessantes pra ti. Ai, Cris, eu gosto muito de ir em parque, eu gosto muito de ir a teatro, a cinema. Vá a lugares que tu gosta. Eu sempre dou um exemplo pros meus pacientes e tal. Por exemplo, assim, tem aquele cara que gosta muito de anime, mangá, que gosta de coisas do Japão e tal. E é aquele cara que fica mais em casa, que gosta mais de jogar videogame e tal. Por que que ele vai ir numa festa procurar alguém pra namorar? Por que que então ele não vai nesses eventos que tem de anime? É nesses lugares, já partindo do pressuposto de que as pessoas que estão ali gostam mais ou menos das mesmas coisas. Que daí talvez ele possa encontrar alguém. Até, sei lá, no teatro, show de stand-up. Mas a partir disso. Então foi lá, o nerdzinho lá. Beleza, viu meu vídeo e chegou à conclusão de que ele vai achar uma pessoa legal, que vai ser boa pra ele. Então ele decidiu, ah, a Cris tá certa. Então eu vou lá num evento de anime que vai ter na próxima semana. Eu vou também no evento do Japão que vai ter na outra semana. E eu vou lá. Beleza, vai ter pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Vão ter meninas, vão ter meninos. E é assim que eu vou conseguir alguém que goste de mim do jeito que eu sou. Beleza. Daí o nerdzinho vai lá. Sabe o que que ele faz? Aí ele fica assim, ó, de cabeça baixa. Só fala com os amigos dele, não interage com outras pessoas, só vai nas stands lá das coisas que ele gosta. Ele tá se mostrando disponível, de cabeça baixa? Ele tá... É claro que eu sei que tem uma parte da timidez, que a gente é tímido, que às vezes é difícil a gente se comunicar e tal. Mas vocês têm que, de alguma maneira, mostrar que vocês estão disponíveis, que estão querendo interagir com as pessoas. E o máximo que vocês... O mínimo que vocês podem com isso, na verdade, é ter uma amizade. Não precisa estar com aquilo na cabeça. Tu tem que arranjar uma namorada, tem que arranjar uma namorada. Não. Tu pode pensar, bom, vou pelo menos arranjar uma amiga. Vou conhecer pessoas diferentes. Pra daí, quem sabe, naturalmente acontecer alguma coisa. Esse pensamento também. Não tem que se botar pressão. Sabe? O tempo todo. E aí, o Nerdzinho vai lá e... Então, ele decide... Bah, Cris falou que eu tenho que olhar mais pras pessoas, interagir mais e se mostrar disponível. Então, beleza. Ele vai nos eventos e se mostra disponível e tal. E aí, conhece alguém. Né? Conhece uma menina legal, que gosta das coisas que ele, que gosta de jogar videogame, que gosta de ver animes. Mas... Fechou todas. Vamos ser amigo. Vamos conversar mais. Como que a gente vai fazer isso? É só ali no evento e tchau? Não. Vai pegar o número dela. E... Tá. Beleza. Então, ele conseguiu. O Nerdzinho lá conseguiu todos os passos. Mas e aí? Chegou na hora de mandar o WhatsApp. Aí, ele fica pensando. Puta que pariu. Eu vou mandar agora? Será que eu não cheguei em casa? Ou não? Eu vou esperar? Vou deixar pra mandar amanhã? Pra eu não me mostrar tão desesperado? Eu vou esperar três dias? E tal. Esse jogo, sabe? Essa coisa de... Ah, não. Mulher... Que os caras veem... Eu vejo muito no consultório, assim... Os adolescentes, os homens falando assim... Ah, porque a gente tem que deixar a mulher esperando. Porque a mulher, se a gente corre atrás, elas querem embora. Elas não querem mais. Isso não é verdade, gente. Se tu é um cara que tu te mostra interessado, que tu gosta, tu te mostra interessado pela mulher e tu demonstra que tu gostou dela, que tu tá querendo alguma coisa a mais com ela. Se ela for uma guria legal, que também não se importa com esse tipo de jogo, aí beleza, ela vai achar legal, pô, o cara já vem falar comigo, legal, sabe? Eu também gostei dele e acho que vai ser uma coisa legal. Tu demonstra... Tipo assim, se tu tá ansioso e tal, se o teu jeito é esse de já ir falar, de já ir conversar, tudo bem, faz isso, entendeu? Vai lá e fica tranquilo e faz. Só não... Para, não vai ser aquelas coisas bizarras, assim, de dizer que ama já no segundo encontro, entendeu, mas, por exemplo, assim, tem gurias realmente que gostam desse jogo, sabe, de ai, ficar... aí visualiza, não responde, ai, fica um tempo sem falar, não sei o que, mas será que é essa guria que tu quer pra ti? Será? Põe a mão no teu pensamento, assim, e pensa, será que é essa guria que tu quer pra ti? Então, se ela é assim, já descarta também, entendeu? Fica com as gurias que não tem esse joguinho, que estão abertas a conversar, que estão tranquilas e calma que tu vai achar uma guria sem o jogo, sem essas coisas assim. Tá? Então foi lá o nerdzinho, fez todos os passos que eu falei, ele foi lá, falou com a guria logo quando chegou, porque gostou dela realmente e ai eles foram se encontrar. E ai, enfim, né, a história vai se dar naturalmente. Isso que é o legal, gente, é o natural, as coisas acontecerem ao natural, não é ninguém forçando a barra. Então tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo. Por favor, deem sugestões de assuntos sobre o comportamento que vocês querem que eu fale. Também, se vocês tiverem um assunto que vocês querem falar, mas querem que eu dê um conselho, podem mandar por e-mail, que tem todos os contatos aqui no box de informações. E é isso. Se inscrevam no canal. Então tá, gente, é isso. Tchau!